Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Essa é a razão pela qual ficamos mais de um ano sem postar nada. Mas agora, como eu não tenho babá, alguém tinha que cuidar da criança. Então, os vídeos ficaram de lado, gente. Nós vamos começar com as aulas dos professores, cada um em seu instrumento, dando dicas, tocando. E depois nós vamos voltar com os nossos vídeos de teoria. E teremos novidades mais adiante. Hoje, eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa escola. Agora nós temos sede própria, aqui na zona norte de São Paulo, na região do Tucuruvi. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que é a nossa escola. Para quem quiser conhecer, fica à vontade. Nós temos o nosso site, escolademusicaquim.com.br. E agora eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Música 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 É isso aí, pessoal. Então, vocês conheceram um pouco da nossa escola. Toda terça-feira, às oito da noite, nós vamos postar um vídeo novo no nosso canal do YouTube. Então, aguardo vocês e até mais! Música